Hoje eu trago a resenha desse Botox aqui, que é o Zetox da Zap Que faz tempo, minha gente, que a Dresa aqui tá devendo a resenha desse produtinho Quero até pedir desculpa pra quem tava esperando, tá bom? Perdoa aqui, Dresa Mas vamos lá logo saber tudo sobre esse produtinho aqui Sim, bora! Então, amores, esse Botox, ele vem aí com a proposta, ó De trazer maciez, nutrição, disciplina Aí também diz aqui atrás que é um sistema de tratamento que atua promovendo brilho incomparável Restaurando também a beleza natural dos cabelos Aqui diz que é uma máscara Mas sabemos nós que se muda a estrutura dos fios é porque tem química E se tem química, não trata-se só, assim, de ser uma máscara de tratamento E aí eu comprei essa embalagem aqui de 250 gramas Mas tem o potão maior dele, essa aqui é a vermelhinha Antigamente vinha numa embalagem creme, assim, meio bege E na composição dele a gente encontra a manteiga de karité, o óleo de macadâmia Também tem o óleo de chia e o óleo de coco Possui também a glicerina, o pantenol E de ácidos possui o ácido cítrico, o ácido lático e o ácido glicólico Só que minha gente, ele tem aqui um cheirinho de formol Eu já fiz progressiva de formol há bastante tempo Então eu conheço bem o cheiro Então eu acredito que tem o formol sim Mas se tiver ele vai estar mocosado aqui, não tá falando Claro que isso daí é a minha opinião, tá gente? Porque aqui na composição não está incluído E ele é de consistência bem firme Pode virar o pote que ele não cai Ele tem uma corzinha, assim, beige também Com os pontinhos pretos Da mesma forma que a progressiva também da Zap Mesmo cheiro da Zap também Igualzinho da progressiva, assim Que lembra um pouquinho o cheiro de chiclete E arde um pouquinho também o nariz Não é aquele ardelor, assim, muito intenso Mas se você inalar, assim, bem profundo Você sente o nariz arder E dessa vez eu apliquei na minha mãe Filmei aí todo o passo a passo pra vocês Vou começar aí mostrando o cabelo dela, ó Como que tava antes da aplicação Ele já tava bem enroladinho, ó Porque fazia muito tempo que ela não aplicava, assim, nenhum alisante Nenhum produto de alisar o cabelo Aí na lavagem dele eu utilizei aquele meu velho e amado Shampoozinho da Salon Line Da linha Meu Liso Muito mais liso De amido de milho Que é um shampoo, como eu sempre falo Que ele tem, assim, muito poder de limpeza Mas não tem aquela agressividade de um shampoo anti-resíduo Mas deixa o cabelo bem limpinho Pra abrir bem as cutículas do cabelo Pro produto entrar melhor, né? Fazer um efeito melhor dentro da cutícula dos fios Aí não é necessário que a gente seque o cabelo 100% Pode deixar o cabelo aí levemente úmido E aí eu fui aplicando por todo o cabelo da minha mãe Da raiz às pontas Lembrando que é sempre importante respeitar aí um centímetro da raiz Mas, pra quem já me conhece Eu procuro não deixar, assim, encostar muito no couro cabeludo Porque eu acho um centímetro muita coisa Pra quem já tem o cabelo cacheadinho desde a raiz E aí pede pra enluvar, massagear Eu uso pente pra fazer isso Passando por todo o fio Pra ter certeza que o produto atingiu aí Todos os fiozinhos possíveis E aí ele pede pra deixar agir por 20 minutos E assim eu fiz E aí depois a gente vai enxaguar Só o excesso Não vai tirar 100% o produto não E aí na embalagem pede pra fazer uma pré-escova Enfim, você vai secar seu cabelo Se você não sabe fazer uma escova aí perfeita Só seca mesmo Eu utilizei a minha escova secadora Que ela é mais prática Principalmente minha mãe Que odeia sentir aquele calor Sabe? Queimando couro cabeludo Como é quando a gente faz uma escova tradicional Que sempre pega um pouquinho, né? Uma esquentadinha no couro cabeludo E ela não aguenta E aí depois de deixar o cabelo seco 100% A gente vem pranchando Mecha por mecha Eu prancho aí de 10 a 15 vezes Porque senão o resultado não fica muito bom Se o cabelo estiver resistente Pode aí pranchar até 20 vezes cada mecha Aí depois de pranchar o cabelo todo A gente espera uns 10 minutinhos aí pra cabeça esfriar E enxágua de novo E aí depois pode finalizar como desejar E aí como eu falei é só enxaguar Dessa vez não vai usar shampoo Eu achei legal aí fazer um coaxe Mas somente com máscara mesmo Que vai ajudar a retirar o produto Mas não vai mexer com o pH do fio Porque geralmente o shampoo ele é muito alcalino O cabelo tá muito selado E isso prejudica depois os fios Se usar o shampoo já na primeira lavagem E aí depois pra secar Eu só bati com o secador mesmo E ficou aí dessa forma Vocês podem ver que não chegou a alisar 100% Mas deu assim uma boa alinhada Uma boa reduzida naquele cacheado que tava Que tava bem enroladinho Então amores o passo a passo dele é dessa forma Agora eu vou passar pra vocês as considerações do que eu achei Primeiro que ele é um Botox Que traz assim um brilho incrível aos cabelos Tanto eu senti isso no cabelo da minha mãe Como o da minha irmã Quando eu já tinha aplicado nela Assim o brilho fica maravilhoso E logo que a gente faz Já sente que o cabelo dá assim uma boa alinhada Como vocês puderam ver Não alisa 100% Tá minha gente? Então se você tá esperando aí desse Botox Que o cabelo fique liso Bem alinhado Ele não fica Principalmente se você tiver o fio mais resistente Mas ele ajuda assim A dar uma boa reduzida no frizz Naquele cabelo poroso Que precisa dar uma selada Aí na aplicação dele Ele não é muito incômodo De arder demais o olho Como acontece com a progressiva zap Mas você sente sim Que dá aquela ardidinha Mas assim é bem pouco mesmo E aí referente a pinicar Incomodar Essas outras coisas assim Ela não reclamou de nada Eu perguntei pra ela Ela falou também que foi super jóia Super de boa Ah e antes que eu me esqueça de falar pra vocês Esse Botox ele não é liberado Ele tem parafina líquida E também tem óleo mineral Que eu sei que vocês gostam muito de saber Referente àquele cheirinho incômodo que tem né Depois que a gente faz uma progressiva Ou um Botox Tem leve Não chega também a ser incômodo Aquele cheiro muito fedorento De sei lá Melado, queimado Sei lá o que é aquele cheiro E sobre descamar os cabelos Que eu falo descamar É soltar né Aquele casco no couro cabeludo Mas o cabelo dela deu sim Uns cascãozinho após uma semana No abrir o tom do cabelo Eu achei que abra aí Cerca de uns dois ou três tons Então eu achei aí Que dá uma desbotada assim E agora vou deixar aí Passando pra vocês um vídeo Do cabelo dela Uma semana depois Que eu fiz o Botox Seco naturalmente Você nem ajuda de secador Então a gente vê aí Que realmente ele não é um Botox Que chega assim A alisar o cabelo E agora vou deixar aí Passando de novo Um vídeo de um mês Depois da aplicação Pra que vocês vejam a durabilidade Ele já não tá tão É alinhado Como ficou no começo Mas também não chegou A ficar tão enrolado Como o que tava Antes de aplicar Vocês podem ver aí Que ele tá assim Com os cachos mais abertos Mas o cabelo dela Assim tá com uma textura Muito melhor Do que tava antes Ele não voltou a ficar Tão poroso O cabelo dela Tá mais curtinho Mas é que eu cortei mesmo Ela pediu pra eu cortar as pontas Que fazia tempo Que ela não cortava Então o que eu adorei Nesse Botox Gente assim Que eu super indico É pra você Que não tá buscando Deixar o cabelo liso Mas tá buscando aí Fechar bem as cutículas do cabelo Deixar o cabelo Menos poroso Mais brilhoso Sem mudar tanto A estrutura do cabelo Como muitos Botox aí fazem Por exemplo O da Plankton O da Plankton é um Botox progressivo Porque ele alisa o cabelo Esse aqui já não Vou dar um exemplo Você que usa um Tio Glicolato Uma Guarnidina E tá querendo sair dessa química Ele é super indicado Porque ele não vai chegar A alisar o cabelo Mas vai abrir bem os cachinhos aí E deixar o cabelo mais solto Tio Glicolato